O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento de pessoa e liderança, e aí vocês podem estar falando assim, calma aí, ele é especialista em liderança e ele vai falar de vendas? Sabe por quê? Eu não estava tendo resultados na minha vida. Sabe quando eu comecei a ter resultados? Quando eu estudei sobre vendas e ao escrever esse livro, A Arte de Vender, um dos capítulos, e aí os resultados melhoraram. Nós vamos falar hoje muito sobre vendas. Mentor de líderes, tenho uma mentoria de liderança e sou CEO da Palestrana Brasil, um grupo de 200 palestrantes espalhados pelo Brasil todo, e a gente organiza eventos, palestras, mentorias para ajudar as pessoas. Hoje, especificamente, vamos falar de vendas. E aí essa frase aqui me chama muita atenção. Simon Sinek. Vamos ler juntos? Um, dois, três. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócios. Eu esqueci de comentar, a minha palestra é interativa. Quem quiser perguntar a qualquer momento, quem quiser trazer cases a qualquer momento, e quanto mais vocês participarem, melhor para todos. Quem já conhecia essa frase? Poucos. Faz sentido? Faz. Todo, todo sentido. E aí no livro eu completo o seguinte, se você não entende pessoas, você não se tornará um grande vendedor. E eu vou provar para vocês aqui, trazendo algumas informações. Mas para começar, quem é vendedor? Aqui somos todos nós vendedores, né? Mas muitas vezes eu estou em uma palestra muito heterogênea e pergunto, quem é vendedor? Alguns levantam a mão. E eu falo o seguinte, todos nós somos vendedores. Estamos vendendo uma ideia, um produto, um serviço. Nossos filhos, né? Quem tem filhos aqui? Maioria. Todo mundo, estamos negociando, estamos vendendo alguma coisa. E aí o que eu quero trazer aqui, para quem você vende? Eu acho que ter a clareza do seu público-alvo é fundamental para você ter resultados. E quero começar, no meio da palestra eu trago algumas frases. Vendas é relacionamento. Então deixa eu contar um case meu de insucesso lá atrás, quando eu não tinha esse conhecimento aqui. De repente o meu primeiro livro, lá em 2018. Esse livro aqui eu escrevi em 2018, foi o primeiro. Aí as pessoas entravam em contato comigo, querendo informações sobre o livro. Eu falava, custa 50 reais. E aí eu não estava tendo resultado. Só que aí através de estudos, leituras, eu fui vendo que eu aprendi isso aqui, ó. Vendas é relacionamento. Em 2022, não faz muito tempo aqui, eu investi 7 mil reais numa mentoria de vendas, porque eu percebi que eu precisava melhorar as minhas vendas. E nessa mentoria foi apresentada essa frase aqui. Quando vocês se conectam com o cliente, esquece que você está vendendo. Busque relacionamento. Vai ser muito mais fácil depois de você fechar as vendas, se o seu cliente se conectar primeiro com você. Ou seja, você tem que, entre aspas, vender você primeiro, cria relacionamento. Nesse momento do relacionamento, aí entram algumas técnicas que vocês conhecem. Por exemplo, fazer perguntas. Você vai fazer perguntas para quê? Para conhecer a pessoa. Qual o problema dela? Qual a necessidade dela? E estamos falando aqui com corretores de imóveis, certo? Então, quando você começa a fazer perguntas, para entender. É um apartamento de dois dormitórios? Ou é três dormitórios? É um estúdio de 15 metros quadrados? Acreditem, existem. Lá em São Paulo tem. Um prédio enorme, só com estúdio de 15 metros quadrados. Ou, lá em São Paulo tem. Eu estou de São Paulo. Tem um apartamento de 800 metros quadrados. Está no chão aqui. Eu passo, eu vejo a maquete. 800 metros quadrados. É o mesmo público? O mesmo público que vai comprar isso, vai comprar aquilo? Não. Mas como você sabe se você está conversando pela primeira vez com a pessoa? Relacionamento. Conversar. Então, faz sentido essa frase, fendas e relacionamento? Faz. Estou vendo o rossinho de vocês. Está maravilhoso. E aí eu queria afirmar, e estou afirmando, tá? Com 30 anos de experiência, trabalhando em clubes esportivos, eu atendo associados todos os dias. As pessoas são diferentes. E aí nós queremos, muitas vezes, atender as pessoas diferentes da mesma forma. Não. Nós precisamos estar aqui, como um encontro maravilhoso como esse aqui, entendendo. As pessoas são diferentes. E eu vou trazer. Vou trazer insights, conteúdos. Nossa Senhora. Eu atendi as últimas cinco clientes da mesma forma. Mas, de repente, dois eram visuais, um era sinestésico e dois auditivos. Só vendi para aqueles dois visuais. Por que será? As pessoas são diferentes. Quem concorda? Sim ou não? Sim. Foi fácil essa, né? E aí, o livro aqui, A Arte de Vender, foi lançado... Esse ano, né? Onde eu convidei 22 especialistas de vendas. É um livro de coautoria. Onde, no meu capítulo, eu trago esse título aí, ó. Torne-se um vendedor especialista em pessoas. E aí eu transformei o capítulo numa palestra, ao qual hoje eu estou trazendo aqui alguns insights. Se vocês saírem daqui com um insight, mas colocar em prática, eu já fico feliz. Só que para vocês saírem com um, eu vou dar vários. E começando aqui, desenvolva a empatia. Nós precisamos, ao nos relacionarmos com o nosso cliente, se colocar no lugar do outro. Ele está precisando de um imóvel para quê? É para morar? É para investimento? E mais do que isso. Eu lembro um case, nas conversas com corretores de imóveis, eu ministro palestra para o Cresce bem antes da pandemia. Então, eu começo a conhecer muitos corretores de imóveis. E uma vez, um case de insucesso, tá? O cliente falou, eu estou precisando de um apartamento maior, porque eu quero três dormitórios, porque minha filha está crescendo. Aí o corretor selecionou três apartamentos para levar o cliente para conhecer. Os três apartamentos com dois dormitórios. É verídico. É verídico. Ah, é simples. Mano, não precisa estar falando isso. Mas, às vezes, a gente esquece por causa disso. Empatia, se colocar, ouvir. E aí, quando a gente fala de empatia, é escutativa. É se colocar no lugar do outro, mas com sentimento, com emoção. Porque é muito fácil. Estou no lugar dela ali, estou sentadão. É conversar. E é conversando, é fazendo perguntas. Agora, fez pergunta? Para e ouve. Tem muita gente que... Interrompe. Daqui a pouco até vou falar. Interrompe. O que é prestar atenção? Estou conversando com... Marcelo. Estou conversando com o Marcelo. Quando o Marcelo está falando, eu estou ouvindo. Isso é empatia. Outra estratégia aqui. Nunca interrompa a fala do outro. Posso convidar o senhor para fazer um exercício aqui? Uma brincadeira? Vem cá. Vem cá. O senhor trabalha com o quê? O senhor corretor. Olha só, que absurdo. Eu nem deixei ele terminar de falar e já puxei a palavra de novo. Em qual cidade o senhor trabalha? O endereço completo. Jundiaí. O nome da rua? Rua Carlos Gomes. Não deu tempo para interromper. Mas vocês já viram alguém conversando e interrompendo? Não estou falando de vocês. Lembre. Vocês conhecem alguém que começa a conversar e interrompe toda hora? Ixi. E aí, pela coragem dele aqui, eu quero dar um presente aqui. Obrigado. Valeu, valeu. Foi uma brincadeira rápida aqui. Só que é sério, pessoal. Imagina você estar conversando com o seu cliente, precisando ouvir o que está falando. Então, imagina assim, você está conversando com o seu cliente, um cliente que você não conhece. Primeira vez. E aí, você tem que prestar atenção no que está falando, mas interpretar. Porque muitas vezes... Quem pode dar algum exemplo aqui? Já aconteceu. Falou algo, mas estava querendo dizer alguma outra coisa. Alguns falaram assim, já aconteceu. Então, não é só ouvir, interpretar. E qual é o problema aqui? O cliente está falando, você está já tentando entender. E você, às vezes, fica com vontade de falar. Mas tem que esperar o outro finalizar para você falar. E por que isso? O cliente vai... Nossa, ele está prestando atenção em mim. Ele está respeitando o que está falando. Então, demonstra atenção. E valoriza o outro. Porque você não está interrompendo o outro. Inverte. Quando vocês estão falando e a outra pessoa interrompe, vocês gostam? Não. Então, eu estou aqui trazendo algumas estratégias para a gente se conectar melhor com a outra pessoa. Empatia. Nunca interrompe o outro. Mais uma estratégia aqui. Ofereça respostas pontuais. Então, Marcelo, eu vou pegar você para Cristo hoje. O Marcelo está conversando e eu estou assim, estou dando um retorno. Quem já ouviu falar de feedback? Estou dando um retorno para ele que eu estou entendendo. Pode ser outras respostas? Pode ser um joinha. Eu não gosto das pessoas que ficam falando durante a fala. Sim, concordo. Mas algumas respostas pontuais para mostrar para quê? Que o Marcelo está na direção certa. Que eu estou entendendo o que o Marcelo está falando. Então, por que isso? Nós estamos falando de conexão. Nós queremos nos conectar com o nosso cliente. Lembra, vendas é relacionamento. Por isso que é empatia. Nunca interrompe o outro. Ofereça respostas pontuais. O que ele vai pensar? Eu estou falando? Eu estou no caminho certo. Ele está entendendo. Mais um ponto aqui. Use a técnica de parafrasear. Quem conhece? Um, dois, três. Quem usa? Mais ou menos. O que é essa técnica? O seu cliente falou algo e ele finalizou. Você vai repetir com as suas palavras primeiro o que ele disse para depois dar a resposta. Para depois dar a continuidade. O que o seu cliente vai entender? Nossa, ele entendeu. Ele estava prestando atenção em mim. Nós estamos falando de conexão com o cliente. Então, sempre que for possível, fale com as suas palavras o que ele disse. Você ali está melhorando a conexão. Depois você vai dar continuidade ao que realmente... Por favor, perguntas, como eu já disse, perguntas a qualquer momento, hein? Olho no olho, né? Você já conversou com alguém olhando para baixo aqui? Então, nós, vendedores, conversar olho no olho. Olho no olho. O que que demonstra conversar olho no olho? Segurança, respeito, confiança, atenção, dedicação, o que mais? Qual é a frase que nós estamos trabalhando? Vendas e relacionamento. Então, se nós queremos aumentar tudo isso que nós estamos falando, converse olho no olho. Vocês já conversaram com alguém que ficava olhando para os lados, para cima? É ruim, né? Hoje eu fiz uma reunião, era online. Era uma cliente. E ela, quando eu ia falar, ela virava e começava a digitar. Ela estava digitando alguma coisa. Eu não conseguia. Não houve conexão. Eu parava. Eu estava explicando um projeto, eu parava. Ela percebeu. Aí parou. Aí eu... Porque não faz sentido. E aí nós, como vendedores, temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes o cliente pode fazer isso. Só que aí você tem que trazer. Tem que usar estratégias para fazer, para trazer para você. Falei olho no olho. E a postura, a mesma coisa. Imagina, estou conversando com a senhora, estou aqui de lado. Estou conversando com a senhora e estou de lado. Não, de frente. Postura até, inclusive, um pouco curvada para frente, para mostrar que está querendo se conectar. Estamos falando de conexão. Atenção ao tom e volume da voz. Imagina você começar a falar e você começa a explicar muito rápido e aí a pessoa não vai conseguir entender nada. Ou se não, você é tão lento e fala tão devagar que essa amorosidade, a pessoa está ali querendo que você venda algo para ela e você... Não dá sono? Mas também se falar muito alto, dói o ouvido. É básico, né? Você já viram alguém que erra no básico? Vocês estão concordando comigo. Então, eu quis aqui trazer alguns pontos que a gente tem que relembrar. Temos que tomar cuidado com a nossa comunicação. A comunicação é o tom e o volume da voz de acordo com o momento. Tem vendedor que chega o casal, vem a criança e percebe que de repente estão querendo trocar o carro, pensando na criança. De repente ali tem que agredar quem primeiro? A criança, até a mulher. Tem casos da mulher também, a criança. Então, por que não se conectar com a criança? Ou a criança gostou... De repente uma criança de nove anos que domina os pais, e ele que vai ter... Quero esse imóvel. Deu exemplo do carro, desculpa. Desse imóvel. Tem que saber conectar. Use expressões empáticas. Exemplo. Entendo como você está se sentindo. Imagina o que passou. Você está conversando com o cliente, e aí de repente ele teve uma experiência desagradável com o último imóvel. E está buscando um novo para não ter o mesmo. E muitas vezes essa experiência foi apartamento. De repente ele começa a ter uma crença limitante de apartamento. E muitas vezes era aquele prédio. E vocês têm apartamentos maravilhosos para oferecer. Então use a empatia. Use expressões empáticas. De novo, vai conectar. A pessoa vai gostar de você. Aí você me fez lembrar uma historinha. Não é imóvel, mas vale aqui trazer uma historinha. Uma senhora, aos 45 anos, ela vem de uma revista, ela viu um vestido naquela revista, que encantou. Nossa, que vestido lindo, eu preciso comprar. Pegou aquela revista, tinha o endereço e foi até a loja. E mostrou para a vendedora. Eu quero esse vestido aqui. A vendedora viu e viu o seguinte. O vestido não tinha nada a ver com ela. Só que era uma venda já feita, certo? Era só pegar o vestido, entregar e passava o cartão. Só que ela era uma consultora de vendas. Ela fez exatamente o que ele falou. Começou a mostrar outros vestidos que ficavam muito melhor nelas. Começou a fazer uma consultoria. Resumindo, ela comprou dois vestidos, só que quando chega em casa, ligou para as cinco amigas, na semana seguinte, levou essas cinco amigas e apresentou a consultora de moda dela. Eu te pergunto, se tivesse vendido aquele primeiro vestido, ia acontecer tudo isso? Não. Então, muitas vezes, nós temos que ser, sim, consultores. Mas antes, tem que conhecer. Entender a real necessidade do cliente. Por favor. Então, é porque, na verdade, eu já percebi, no meu intuito de venda, na minha vontade, eu sou muito focada. Então, eu já percebi que eu já perdi vendas por eu fazer muita questão de dar essa consultoria, muita simpatia, muita dedicação. eu tirei o foco da pessoa. Porque a pessoa, ela veio a mim, já com uma ideia feita, montada. E eu, na minha ânsia de venda, mostrei um, mostrei outro, mostrei, pesquisei, tal, tal. Deixei a pessoa com tantas dúvidas que eu perdi a venda. Perfeito, perfeito. E aí, qual é o nosso papel? De ter essa conexão e vai avaliando, vai avaliando. E aí, olho na postura. O nosso cliente vai estar dando esses feedbacks a todo momento, não só verbal, como a expressão. E aí, realmente, estou lembrando de um conceito muito legal que eu falo assim, eu trabalho com, que as vendas têm quatro etapas. Prospecção, vendas, fechamento da venda e o pós-venda. Que, inclusive, eu estou já trabalhando com, de vez que falar pós-venda, é a satisfação do cliente. E aí, muita gente, vou pegar o exemplo da senhora, ela errou aqui, na terceira, no fechamento. Muitas vezes, o cliente já quer comprar e a gente está o quê? Querendo falar de característica, de benefício, e ele já quer comprar. Então, de vez em quando, é bom a gente fazer o quê? Perguntas. Tem um livro que se chama 84 Perguntas que Vendem, do Jacques Grimberg, que vale a pena, para a gente entender que tem momentos que a gente para e faz algumas perguntas, pergunta fechada, pergunta aberta, para ver se, de repente, já está no ponto de fechar ou, às vezes, ele tem ainda dúvidas. Mas, obrigado aí pelo case e a gente vai conversando aqui. E essa frase aqui, vamos ler juntos? Um, dois, três. Quem não sabe se vender, precisa esperar ser comprado pelo seu cliente. Por isso a importância de estar aqui, por isso que eu pedi as palmas para vocês. Vendas é técnica, é comportamento e a gente precisa estar em constante aprendizagem. Então, quem não estuda sobre vendas, senta, olha para o telefone, vai, vou vender, vou vender, ele vai tocar, ele vai tocar. Mas não é assim hoje, não. Se nós não formos ativos, quem faz aqui prospecção ativa? Depende, aí cabe cada negócio. Cadê o lead? Mas, de alguma forma, vocês estão criando leads. De alguma forma, vocês estão se conectando. Porque se ficar sentado, eu vou sentar para mostrar. O telefone está aqui, vai tocar. Eu fiz aquele feed no Instagram, ele vai tocar. Só um feed no Instagram resolve hoje em dia? Aí a gente entraria naquela primeira fase da venda, prospecção, que não é o caso hoje de se aprofundar. Mas eu vou perguntar para vocês, porque eu já fiz essa pergunta e não gostei muito da resposta em outras oportunidades. Vocês acham que prospecção tem que fazer todos os dias? uma vez por semana ou de vez em quando? Vou repetir antes de vocês responderem. A letra A vai ser prospecção todos os dias. Letra B, uma vez por semana. E a letra C, de vez em quando? O que vocês acham? Letra A, B ou C? Só que tem gente que acha que de vez em quando. Não entende a importância de prospecção. Outro case que eu também já conheci pessoas que falam, ah, não, eu já tenho uma carteira de clientes, eu estou com quatro clientes que, né, estou muito feliz, eu estou com uma renda legal, quatro clientes, vou parar por aqui. Qual o problema? Acontece qualquer coisa e nós passamos por isso, pandemia, aí de repente afeta esses quatro clientes, de uma hora para outra você fica sem ninguém, aí você vai olhar para o seu CRM, não tem ninguém, porque você parou a prospecção. Então, quem não tem CRM, quem não tem aí uma carteira de clientes que de vez em quando entre em contato, quem tem carteira de clientes tem lá a data de aniversário? E quem tem data de aniversário faz alguma ação? Não adianta ter. A minha irmã tem uma loja de artesanato, aí veio pandemia, ela foi ver, não tinha o cadastro no WhatsApp básico, um grupo no WhatsApp dos clientes, teve que começar do zero ali. Então, às vezes, eu saio um pouquinho para trazer alguns insights sobre vendas. E a prospecção é fundamental. Nós precisamos ali ter uma forma de prospectar todos os dias. Aí cada caso é um caso. Bom, vamos falar aqui. Eu trouxe, então, a primeira estratégia que eu quis, como que nós podemos conectar mais com o nosso cliente. E agora eu trago o seguinte, comunique-se de acordo com o sistema sensorial predominante. Ah, eu não sei esses conceitos. O que você vai fazer? Você vai vender do jeito que você sabe vender e vai vender. Só que se você começa a se aprimorar, nossa, esse é mais visual, esse é mais sinestésico, esse é mais auditivo. Na hora de você apresentar, você direciona. Então, vamos lá. O primeiro aqui. O seu cliente é mais visual. Vou perguntar para vocês. O seu cliente é mais visual. E você precisa falar das características daquele condomínio. Aí você vai ler ou você vai mostrar o catálogo? Mostrar o catálogo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você é um corretor de imóvel e tem um apartamento para você apresentar. Só que você já conhece e sabe que ele é mais visual. Então, você, ao entrar no apartamento, você vai falar a frase assim, olha que vista maravilhosa. Olha que sala grande. Olha os armários da cozinha. Porque ele é mais visual. Então, você vai estar usando verbos e ações direcionadas para quem é mais visual. E aí, vem o auditivo. Gosta de ouvir. E aí, já perguntei para vocês. Você vai falar mais, você vai explicar mais. O auditivo, ele quer ouvir. Então, de repente, você vai mostrar um catálogo. Um folder. Vamos chamar de folder. Porque um folder é maravilhoso. E cada folder é maravilhoso. Às vezes, você vai com o seu notebook, porque tem um vídeo completo. E aí, de repente, ele quer mais ouvir. Aí, você vai falar, você vai explicar as características, os benefícios, o que tem lá no condomínio. você vai dar uma ênfase maior em falar, porque ele é mais auditivo. E aí, evidentemente, não, aí falta falar lá do nosso vendedor. Aí o nosso vendedor tem um outro cliente para aquele mesmo apartamento, só que ele sabe que o cliente é auditivo. Ouça o silêncio que está esse apartamento. Imagina, você está vendendo lá, está no décimo andar, então você vai estimular o que ele gosta. É auditivo. Ou, de repente, está no primeiro andar e tem um bosque do lado, vai até a janela, ouça os passarinhos cantando. Você vai estimular o quê? O sistema principal sensorial dele, que é auditivo. E aí, o sinestésico, o que é o sinestésico? ele gosta de segurar. Então, pegando aquele primeiro exemplo, vou trazer os dois exemplos. Você está com o folder, você vai ficar você mostrando? Não, não dá para ele, ele vai segurar. Enquanto ele está folheando, ele está folheando, você está falando sobre as características, sobre os benefícios do conjunto habitacional. E aquele outro exemplo, então, eu sou vendedor, eu já recebi um visual, já recebi um auditivo e estou recebendo aqui um sinestésico. Porque eu conheço ele, eu sei que ele é sinestésico, ele gosta de pegar. Aí, a frase é assim, imagina o apartamento todo imobiliado, por favor, sente aqui no sofá, olha como ele é confortável. Quando você for na cozinha, faça ele abrir as portas, o armário também, ele gosta de tocar, prestar atenção nas falas, nos verbos que eles usam. Porque o sinestésico, ele vai falar palavras de sentir. Aqui eu trago o visual, por exemplo. Pessoas mais visuais utilizam com maior predominância os seguintes termos. Eu quis pegar, para não esquecer nenhum, veja, imagem, observa, aparece, mostra, revela, ilumina. Então, sabendo disso, se você estiver frente a frente com o visual, aumentará a sua empatia ao apresentar uma foto, indicar algo ou um local e fazer ele observar alguma coisa. Auditivo. Pessoas mais auditivas utilizam predominantemente os seguintes termos. Ouve, escuta, som, música, cantar, soar e sintonia. Então, deseja melhorar a conexão com o auditivo? Fale mais quando estiver explicando algo. Coloque uma música de fundo ou envie um áudio sobre as características do seu produto. Nós estamos vendendo muito pelo WhatsApp, né? Eu vendo muito pelo WhatsApp. E aí, no WhatsApp é a mesma coisa. Se é mais visual, um texto um pouco maior. Mas imagina um auditivo e você mandar um texto enorme. Manda um áudio, né? Ao invés de uma apresentação em PDF. Então, o áudio, aí o auditivo você já tinha falado, né? Vamos para o sinestésico. Pessoas sinestésicas utilizam com maior predominância os seguintes termos. Sente, toca, aperta, segura, bloqueia, suave e aquecer. É a mesma coisa. Ao conversar com o sinestésico, estimule a tocar e pegar no produto que você está apresentando. E antes de passar a palavra para ele, de repente, são pessoas que têm até conversando com você e têm essa mania de tocar. E aí, põe na prática. Não é saindo aqui, puta, agora eu já sei quem é. Não. Vai observando. E aí vai experimentando. A maioria dos nossos clientes são visuais. Certo? Então, a tendência é o quê? A gente usar essas técnicas mais visuais para todo mundo. Só que vai forçando você a entender um pouquinho mais porque aí você consegue direcionar se ele é mais visual ou sinestésico. Vendas é gerar necessidade no cliente. Quem concorda? Por isso que no início eu comecei a falar assim, nós temos que conversar com o nosso cliente, entender o que ele quer, mostrar os caminhos e aí vai gerar uma necessidade para quando a gente apresentar as nossas opções, venda encaminhada. Você gerou uma necessidade e muitas vezes, às vezes, os nossos clientes não sabem o que querem. Aposto que já aconteceu com vocês. Ah, começou a conversar querendo casa, mas aí você começa a perguntar e ele responde, não, eu quero segurança, eu vou ter filho, eu estou com filho pequeno que eu gostaria que tivesse um playground. minha outra filha gosta de nadar. Calma aí. Então, não é melhor um apartamento que tenha um clube e aí ajuda. Nós temos que ajudar, e isso é consultor de vendas, nós temos que ajudar a resolver a necessidade, o problema do nosso cliente. E eu trago aqui, então, a terceira estratégia que está no livro, que é o DISC. O nosso amigo comentou. Então, quem conhece o DISC? Perfil comportamental DISC. Existe um estudo que mostra que nós temos aí uma predominância nesses quatro perfis. E aí, se nós, de cara, começando a conversar, já percebe se ele é mais dominante, influente, se é instável, ou cautela, você vai melhorar a sua comunicação, que nós vamos ver no slide daqui ao próximo, e aí a conexão é maior. Então, enquanto um dominante, ele busca resultados, desafios, ele gosta de desafios. O influente é relacionamento, liberdade de criatividade. O estável, colaboração, segurança. E o cauteloso, precisão, altos padrões, eficiência. Eu comento a minha experiência pessoal, que eu busquei conhecer o que eu sou. Eu sou lá o ser, de conforme. Alguns falam conforme, outros cautelam. Eu sou conforme. E aí, quando eu percebi isso, que a organização de evento é comigo, organização, melhorou a minha produtividade. Por quê? Quando eu vou fazer alguma parceria, eu busco parceiros com outras características. mas o que eu quero passar para vocês é como é a comunicação de vocês com o cliente dominante. Então, ao se comunicar com o dominante, seja específico, breve e vá direto ao ponto. Por quê? Porque o dominante, ele busca resultado. E aí, ele não quer perder tempo com muitas características, muitos benefícios. concentre-se nos resultados de prazo, evite detalhes em demasia, nunca decida por ele, sempre leve alternativas para ele tomar essa decisão. O influente, lembra, gosta de relacionamento. Então, seja caloroso, amigável, valídio e elogio. Seja informal, dinâmico e descontraído. Mostre interesse por ele e por suas ideias. Mostrar interesse é sensacional porque pra ele relacionamento é tudo. Então, nossa, mostrou interesse, quer me ajudar. E aí você fortalece a conexão. Estável. Então, você está com um cliente que é calmo, tranquilo, como que você vai melhorar a sua comunicação? Seja gentil e simpático. Não o pressione para descer rápido. Concentre-se em como fazer, que é o método, em vez de o que fazer. faça-o sentir que pode confiar em você e no que você diz. Uma pessoa estável, pra ela, confiança é tudo. E pra gente finalizar, se você está conversando com um conforme, pontualidade pra um conforme é importantíssimo. Então, seja pontual e formal, seja detalhista, busque dados e fatos para apoiar suas afirmações e sempre que possível ofereça segurança e garantias. lógico que aqui eu quis só trazer uma pincelada, no livro tem um pouco mais, mas vale a pena pra quem nunca ouviu falar sobre o DISC, estudar um pouquinho, porque você começa a interpretar melhor as pessoas e como nós já vimos, as pessoas são diferentes, os nossos clientes são diferentes e nós precisamos sim começar a direcionar melhor atendimentos diferentes pra pessoas diferentes. E aí eu quero trazer uma outra frase aqui pra gente já ir pra parte final, né? Vamos ler juntos? Um, dois, três. Mostre-me um vendedor que estuda como médico que eu te mostro um milionário. Pra quem não entendeu, eu vou explicar. Um médico que estuda bastante? Eu conheci um que estudou 12 anos. só que também depois o salário dele, gente. Um almoço com a esposa cinco mil reais, um almoço. Eu conheci ele. O que eu quero dizer aqui? Nós, vendedores, nós queremos se tornar um vendedor? Precisa estudar. Não, pode parar. Vou pegar qualquer um aqui. O senhor vende hoje como vendia dez anos atrás? Não. Sempre aprendendo. Não, e as técnicas mudaram. A pandemia acelerou muito essa parte de marketing digital. Quem faz aqui prospecção com robô automatizado? Ninguém? Já passou do tempo, né? Desculpa o puxão de orelha, mas eu tenho acompanhado alguns profissionais que é incrível como avançou essa questão da automatização, não só no Instagram, como em outras áreas. Atendimento automatizado. Então, você contrata uma empresa que vai disparar no WhatsApp e, de repente, ali você já tem o retorno, as pessoas respondem e já está tudo automatizado. Dependendo do que respondeu, já recebe ali a resposta. Por favor, parte para mim. eu mudei de casa agora e eu tive que assinar, claro, robô automatizado tudo. Baixei o app, pus um oi, aí vem lá. A pergunta, digite um se você quer isso, dois, e aí você vai fazendo, é tudo automatizado. Então, nós temos que entender que as coisas estão mudando. A evolução está aí. Quem usa o chat GPT para criar alguma coisa? Tem gente, é o que eu quis dizer, é inovação. E aí você agiliza demais. De repente, você precisaria, talvez, de dez funcionários para responder todos esses clientes. Quando você automatiza, é um só. E aí, o que o marketing digital fez com a gente? A gente conseguiu vender em escala. Se você fizer um anúncio e fizer um impulsionamento para o Brasil todo, você consegue atender o Brasil todo. Eu tenho uma amiga, ela é treinadora de vendas, chama Débora Santos. Ela tinha um curso de vendas e ela teve uma ideia de ir para Angola, desculpa, para vender na Angola. E aí ela usou aquela frase de vendas em relacionamento primeiro. Começou a impulsionar para Angola somente conteúdos de vendas, conteúdos de vendas, conteúdos de vendas, direcionando para Angola. E ela pensava daqui a quatro meses começar anúncios com call to action, tentando vender. Não precisou. Com três meses, começaram eles pedindo, eu quero comprar, eu também quero esse treinamento, porque ela começou a mostrar os cases de sucesso. Isso é marketing digital. Imagina você vender para profissionais da Angola, lógico, aqui a gente está falando enquanto público. Eu estou querendo trazer o exemplo da importância de a gente estar usando o marketing digital a nosso favor. O chat GPT, a automatização a nosso favor. E é isso que eu quero dizer aqui. Se nós não lermos livros, não fazermos cursos, já pedi para vocês bater palmas para vocês, estarem palestras como essa. Se vocês saírem aqui com um insight, vamos ver se eu melhoro isso na minha empresa. Já evoluiu. Agora imagina toda semana vocês implantando algo novo, seja vocês como pessoa física vendedora ou na empresa de vocês. Então, nunca podemos parar de estudar. E aqui eu quero trazer uma historinha que aconteceu comigo, porque quando eu falo de estudo, é também a importância de nós entendermos desenvolvimento pessoal e entendermos as 12 áreas da vida. Eu me especializei nas 12 áreas da vida. Alguém sabia que nós temos 12 áreas aqui que temos que desenvolver e uma delas é a saúde, forma física. E uma vez eu estava querendo comprar uma casa e eu o agendei com o corretor na primeira casa para ele me apresentar. Só que a segunda era a próxima. E aí a gente foi andando. E acreditem, enquanto ele andava e tentava já falar um pouquinho das características características da outra, ele estava com uma forma física tão ruim, mas tão ruim, que ele teve que encostar no carro aqui e respirar e a condição física dele prejudicou a venda. Então eu quero trazer aqui, parece uma frase boba, mas nós precisamos sim buscar conhecimento e melhorar na nossa saúde, nossa área de conhecimento, ler livros, cursos. Quem é que tem o hábito da leitura? 50%. Quem é que lê cinco livros por mês? Eu hoje não, mas em 2007, 2018, 2019, eu lia cinco livros por mês. Hoje são dois livros por mês. O conhecimento me transformou naquela apresentação lá. Até 2017, eu era apenas coordenador de esportes, nem pensava, nem lia livros e escrevia, então menos ainda. Aí eu participei de um treinamento de inteligência emocional e eu conto essa história nos livros. Onde eu entrei na sexta-feira Mauro, no domingo eu saí Mauro Moraes e eu falei que eu ia buscar conhecimento para transformar os meus resultados. E aí eu primeiro li livros, apliquei na minha vida e hoje estou aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência. Mas indo então para a gente finalizar, essa é uma frase minha que está em todos os meus livros, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Não adianta aqui, vocês tiveram alguns insights, eu vi que alguns de vocês anotaram, nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês anotando, que mostra que eu trouxe algum conteúdo. Só que não adianta se não colocar em ação, se não colocar em prática. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de que pelo menos uns três respondessem. Qual é a estratégia, qual é o insight, qual é a orientação que sai daqui que vai pôr em prática? O que você vai fazer com isso? Se tivesse tempo eu ia querer ouvir de todos. Mas quem poderia levantar a mão e falar eu gostei daquilo, aquilo eu não conhecia. Quem pode me fazer feliz aqui? Alguém? Se não, eu vou achar que não aprenderam nada. Obrigado. E aí agora é sentar com a sua equipe, não sei se o senhor é sozinho ou a equipe, o que nós podemos fazer para transformar isso em ação? Vou citar alguns exemplos simples. Todo dia das oito e meia às nove nós vamos ligar ou para clientes novos ou uma coisa que muita gente esquece, pessoal. pode repetir alto? É o pós-venda. Eu a cada livro que eu lanço eu entro em contato com quem comprou os anteriores. De cada dez, oito compram porque eles gostaram da leitura do... E aí compram o seguinte. Então nós não podemos esquecer de quem já comprou da gente. Vocês vão falar assim, não, mas eu vendi um apartamento de um milhão de reais que eu vou entrar em contato com ele. mas ele tem filhos. Você tendo ali um CRM, você tem ali uma base de 200 clientes, você tem ali o aniversário deles e no dia do aniversário você está se fazendo presente, você está alimentando. Dezessete anos atrás eu fiz um curso de organização de academia. Gente, dezessete anos atrás, dezessete anos atrás um curso de organização de academia. Porque eu era coordenador de futebol, fui convidado para ser administrador de uma academia que eu estou até hoje e eu falei, eu vou estudar. Dezessete anos atrás eu estava aí e quem estava aqui contou o seguinte. Lá ele já tinha um sistema que o aluno se matriculava e automaticamente recebia um e-mail no dia seguinte, recebia um e-mail 15 dias depois, recebia um e-mail três meses depois. Por quê? Para manter contato. Porque dali um ano o consultor de vendas ia entrar em contato se ele queria renovar. Olha a diferença de uma academia que não faz isso e aí liga um ano depois, estou ligando para renovar. Ou uma academia que mantém o contato com o cliente e aí oferece a renovação. A tendência de aumentar que uma pessoa que manteve o contato dia de aniversário e isso dá para a gente traduzir para a nossa realidade sim ou não? Sim. Achei fraco, sim ou não? Sim. Com certeza, gente. Ah, mas eu não tenho nenhum CRM que faz automático. Planilha no Excel. Contrato um estagiário que vai fazer duas horas por dia de manhã um trabalho desse no WhatsApp mesmo, à mão mesmo. Tem a planilha no Excel hoje, aniversário desses três. Aí lá no WhatsApp mesmo. Sim, sim. É que tem gente que, não é o caso aqui, mas às vezes tem gente que tem dificuldade de qualquer tipo de ferramenta. Vai ali, ó. Agora, planilha no Excel, todo mundo tem que saber, né, gente? Eu dei uma consultoria para uma empresária que estava iniciando também e aí conversando com ela, porque você não contrata de manhã, porque ela falou assim, ela era dona com dificuldade de fazer coisas importantes. Aí é uma outra palestra, gestão do tempo. Nós temos atividades importantes, urgentes e circunstanciais. E ela era dona e não estava conseguindo fazer as importâncias. Por quê? O tempo todo fazendo operacional. Eu falei, por que você não contrata ou uma aposentada ou um estagiário para trabalhar de manhã só para fazer isso? ela ficou muda. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Porque o que ela fazia era totalmente ver ela treinar uma pessoa, era digitar grupo do WhatsApp, era tirar xérex, era mandar mensagem. No caso, ela tinha uma empresa de embelezamento de carro. Uma mecânica, mas aí já tinha aqueles nomes pomposos para não falar que era mecânica. Então é isso. Mais alguém? Obrigado. Vou achar que você não via. Pequeno, eu vou falar uma frase aí, me faz feliz. Alguma coisa que você sai daqui, valeu estar aqui. Olha, aí você está falando com especialista, daqui a pouco eu vou até meu telefone. Tem presente ainda hoje, tá? Eu tenho um case de sucesso que quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso, gente. Eram coisas básicas que eu não sabia que aos 47, 48 anos, opa, o que é isso? Eu criei um programa de desenvolvimento pessoal. E aí alguns mentorados, um vídeo que ele assistiu meu sobre procrastinação, ele começou a ir na academia, ele pagava e não ia. E ele fez, do nada, eu não pedi, ele fez um post no Instagram, um antes e um depois em 30 dias. Ele emagreceu 10 quilos. Então cuidar da nossa saúde é fundamental. Porque, concordam comigo que todo dia a gente tem muita coisa para fazer, só que se a gente não está bem com a saúde, e aí física, mental, espiritual, né, aconselho a fazerem a roda da vida. O presente aqui, deixa eu já dar o presente, então, vai. Então, eu convido a todos me seguirem no Instagram, Mauro Moraes Consultor, tá? Eu vou dar um tempinho aqui, vai ser um prazer, tem muito conteúdo, o outro livro que eu lancei, A Arte de Liderar, o prefácio fui eu que escrevi, tá lá em áudio, Mauro Moraes Consultor, pode ser o QR Code, mas também pode ser o, o QR Code vai para o meu WhatsApp, mas se quiser pode ir para o WhatsApp direto, pode tirar foto e me mandar depois. Então, quem me chamar vai ganhar uma hora de mentoria individual, da minha mentoria liderança visionária e você pode pensar assim, ai, mas eu não sou líder, mas você é líder da sua vida. Então, a gente pode trabalhar autoliderança, a gente pode trabalhar a roda da vida, eu quero ajudar vocês a evoluírem, eu quero ajudar vocês a crescerem. Tenho certeza que todos nós temos uma área que nós podemos, sim, melhorar. E preocupado com, quem já ouviu falar em Napoleão Rio? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Napoleão Rio escreveu em 1922 as 16 leis do sucesso e uma delas é faça mais do que esperado, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Só esperar o pessoal QR Code ou WhatsApp. Então, vamos lá. E aqui, agora eu quero trazer uma oportunidade exclusiva para vocês, eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer a mais? além do presente, eu trouxe meus livros, o valor normal de venda desses livros é R$ 70,00. Eu falei, não, eu quero fazer algo especial. Hoje, quem quiser está adquirindo apenas R$ 40,00, pagamento no Pix, só que quis também fazer aquela promoção, três livros, R$ 100,00, pode ser iguais, pode ser diferentes, por quê? Porque eu quero estimular vocês a adquirem o hábito da leitura. Eu falo tranquilamente, eu falo tranquilamente, ó, eles estão fazendo o que eu queria mesmo, é combinar entre vocês e fique à vontade, tá? E fique à vontade, o que eu quero é ajudar vocês. Mas, rapidinho, gente, para vocês entenderem a minha vida. Eu conto nos livros, eu era o maior endividado do mundo, vocês não podem entender o que é estar endividado. então, há 10 anos atrás, só de juros dos empréstimos era R$ 2.000,00. Eu não estou falando das prestações dos empréstimos, eu estou falando dos juros. E aí, caiu a ficha que eu tinha que buscar conhecimento. E através de livros como Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa e Enriquece, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Segredos de uma Mente Milionária, eu fui criando a minha metodologia, apliquei em mim e hoje, graças a Deus, é investimento e não dívidas. Só que isso é área financeira, só que eu estudei as 12 áreas da vida. Então, esses livros que eu lia eram das 12 áreas da vida. E isso aqui eu estou contribuindo aqui, como eu comentei, esse aqui, 2018, eu falo um pouquinho da roda da vida, dessa importância de a gente achar esse equilíbrio. E eu fico aí à disposição, agradeço de coração, nós temos aqui um coffee break, eu vou ficar aqui à vontade, à disposição para tirar as dúvidas sobre os livros e agradeço de coração. a disposição.